Pare de mandar mensagens no WhatsApp Você tá querendo que minha vida acabe Ou quer estragar meu relacionamento Deixe de ficar mandando essas postagens Pois não será com essas imagens Que você vai mudar meu pensamento Acabou Sua vida amorosa nem bem começou Sai daqui entre nós dois do que existiu amor Pare de usar esse argumento Por favor Se lembre foi você que me abandonou Em menos de dois meses você me largou Agora quer acabar com meu casamento Eu te imploro e te peço Mude esse comportamento Eu te imploro e te peço Mude esse comportamento Chega pra cá meu amigo Jaldo Olho bem reto Pare de mandar mensagens no WhatsApp Você tá querendo que minha vida acabe Ou quer estragar meu relacionamento Não deixe de ficar mandando essas postagens Pois não será com essas imagens Que você vai mudar o meu pensamento Acabou Nossa vida amorosa nem bem começou Saiba que entre nós dois do que existiu amor Entre nós dois do que existiu amor Pare de usar esse argumento Por favor Se lembre foi você que me abandonou Em menos de dois meses você me largou E agora quer acabar com o meu casamento Eu te imploro e te peço Mude esse comportamento Eu te imploro e te peço Mude esse comportamento Obrigado meu parceiro Kiko Cigano A rocha mexe vem E essa vai pra minha amiga Bruninha Vem comigo vem Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê engasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê engasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quero mandar um forte abraço pra galera da churrascaria O pisqueirão Alô meu amigo Bruno Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê engasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê engasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu mando um forte abraço pra galera da academia Saúde e vigor Meu amigo Cui De Piau, Bahia Centraldasofrencia.com.br Centraldasofrencia.com.br E esse cara Tá bebendo menos do que eu E essas moedas Tão valendo muito mais Do que esse meu coração E esse café sem açúcar Tá menos amargo O que é a minha vida E a cada trago Que não te trago Eu anestesio a dor E bato as cinzas Entre o alcanicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a troca do seu amor Entre o alcanicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou E o que mata de verdade É a troca do seu amor Do seu amor Esse café sem açúcar Tá menos amargo O que é o que é a minha vida E a cada trago Que não te trago Eu anestesio a dor E bato as cinzas Entre o alcanicotina Entre o alcanicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a troca do seu amor Entre o alcanicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a troca do seu amor Entre o alcanicotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu sou dependente Foi você que me deixou E o que mata de verdade É a troca do seu amor Do seu amor A noiva nem chegou E já tem gente chorando Noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Volta pro seu ex Um abraço pro meu amigo Marfran lá de Itamaraju, Bahia Isso é GS3 Produções Meu velho A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Apreensivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos Não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder Mais uma vez Cancela o casamento E volta pro seu ex Volta pro seu ex A rocha mexe, vem E essa é nossa, hein? Mais um pipoco de Kiko Cigano Vem comigo, vem! E se que eu me atrasou Mentira Tava no paredão com as amigas Me falou que tava com saudade Só me diz até que ponto isso é verdade Quer dizer que quando cê tá sozinha Eu presto, eu presto Sabe que quando cê quer me ver Eu não nego Eu não nego Não sou remédio não Pra sua solidão Meu nível de carência Tá zerado, eu dispenso Consolo o coração Daquele paredão Tu, tu, tu não faz milagre Eu lamento mais você Não sou remédio não Pra sua solidão Meu nível de carência Tá zerado, eu dispenso Consolo o coração Daquele paredão Tu, tu, tu não faz milagre Eu lamento mais você Não tem outra opção Esse que eu me atrasou Mentira Tava no paredão com as amigas Me falou que tava com saudade Só me diz até que ponto isso é verdade Quer dizer que quando cê tá sozinha Eu presto, eu presto Sabe que quando cê quer me ver Eu não nego Eu não nego Não sou remédio não Pra sua solidão Meu nível de carência Tá zerado, eu dispenso Consolo o coração Daquele paredão Tu, tu, tu não faz milagre Eu lamento mais você Não sou remédio não Pra sua solidão Meu nível de carência Tá zerado, eu dispenso Consolo o coração Daquele paredão Tu, tu, tu não faz milagre Eu lamento mais você Não tem outra opção Mas você não tem outra opção Você não tem o que reclamar Em duas camas Em duas camas pra suar Com ele em mãos dadas Comigo sigilo Fala que vai terminar E nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Das suas coisas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você Que não é só ele que faz love com você Eu vou deixar um arranhãozinho Das suas coisas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você Que não é só ele que faz love com você Quero mandar um forte abraço pra galera da Oralmed Meu amigo doutor Matheus Mineiro Você não tem o que reclamar Em duas camas pra suar Com ele em mãos dadas Comigo sigilo Fala que vai terminar E nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Das suas coisas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você Que não é só ele que faz love com você Eu vou deixar um arranhãozinho Das suas coisas pra ele saber Que não é só ele que faz love com você Que não é só ele que faz love com você E não é só ele que faz love com você E essa é nossa hein Mais um pipoco de Kiko Cigano Hoje eu recebi uma ligação De quem eu não queria Ligou logo cedo Me dando bom dia Com aquela voz de sono Que me fez lembrar Das nossas noites lindas de amor Achei no guarda-roupa Uma toalha que ela sempre usava E no lençol antigo Que ela se enrolava Estava bem grudado Um fio de cabelo Hoje eu não fico em casa Ai ai De maneira alguma Ai ai Onde é certo eu tomo uma É certo eu tomo uma Hoje eu tomo uma Hoje eu não fico em casa Ai ai De maneira alguma Ai ai Onde é certo eu tomo uma É certo eu tomo uma Hoje eu não fico em casa Hoje eu não fico em casa Hoje eu recebi uma ligação De quem eu não queria Ligou logo cedo Ligou logo cedo Me dando bom dia Com aquela voz de sono Que me fez lembrar Das nossas noites lindas de amor Achei no guarda-roupa Uma toalha que ela sempre usava E no lençol antigo Que ela se enrolava Estava bem grudado Um fio de cabelo Hoje eu não fico em casa Ai ai De maneira alguma Ai ai Onde é certo eu tomo uma É certo eu tomo uma Hoje eu não fico em casa Ai ai De maneira alguma Ai ai Onde é certo eu tomo uma É certo eu tomo uma Hoje eu não fico em casa Ai ai De maneira alguma Ai ai Onde é certeza eu tomo a ua, é certeza eu tomo a ua Onde é certeza eu tomo a ua Isso é GS3 Produção, meu bem Vem comigo, vem Tô bloqueado no teu celular Estou online no teu coração E nele tem um aplicativo da saudade Que toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego Nós somos feito imã e metal Que se atra de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Em cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Quero mandar um forte abraço O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego Nós somos feito imã e metal Que se derrete com o meu chamego Que se atra de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Em cachaça tem o mesmo e Em cachaça tem o mesmo efeito Que te embriagar com o meu beijo Eu tava aqui pensando Imaginando, imaginando o teu cheiro Querendo a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Imaginando o teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que é que eu faço com você, bebê O que é que eu faço com você, bebê Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que é que eu faço com você, bebê O que é que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Ficar sem roupa, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que é que eu faço com você, bebê? O que é que eu faço com você, bebê? Isso é GS3 Produções, meu beijinho Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Querendo a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Imaginando o teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que é que eu faço com você, bebê? O que é que eu faço com você, bebê? O que é que eu faço com você, bebê? O que é que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu beijinho Ficar sem roupa, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que é que eu faço com você, bebê? O que é que eu faço com você, bebê? Isso aqui com o cigano Em nome de Jesse Fez Produções, meu amigo Saulo Silva Tô tentando sair com os amigos Beijar a boca nova Esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo Que o coração bandido Tá pagando por ser infiel E o castigo De ver sua mão encostada Com outro bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa eu pegar você com o outro Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio Mas pra cama eu não deixo Te trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo em dobro Tô tentando sair com os amigos Beijar a boca nova Vai esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo Que o coração bandido Tá pagando por ser infiel E o castigo De ver sua mão encostada Com outro bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa eu pegar você com o outro Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais Que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer E se a mão dele descer O trem vai ficar feio Eu me jogo no meio Mas pra cama eu não deixo Mas pra cama eu não deixo Fala que eu bebi demais E se a cama eu não deixo Te trai por que fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser povo em dobro Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Quero mandar um forte abraço Para o meu parceiro Para o Ceará Lá do Aras 3S Essa é do meu patrãozinho Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Do quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo Por segundo Por segundo A rocha mexe A rocha mexe e vem E essa nossa Mais um pipoco de Kiko Cigano Em nome de Jesse Três Produções Meu amigo Saulo Silva Quem me dera ter um pouco de habilidade Pra te esquecer Perdi você de novo Com esse meu jeito louco de ser Mas quem nunca errou Que atire um copo de cerveja Ai, ai, ai Estou sozinho nessa mesa de bar Falando besteira É que eu não tô Preparado psicologicamente Haver outra pessoa deitada na cama da gente Outro cara assumindo tudo aquilo que era meu Elaia É que eu não tô Preparado psicologicamente Eu prometo que a partir de agora vai ser diferente O coração velho aprendeu Quem te perdeu Fui eu Quero mandar um forte abraço Pro meu parceiro Márcio Medrado Estourado É você que faz o povo chorar Quem me dera ter um pouco de habilidade Pra te esquecer Perdi você de novo Com esse meu jeito louco de ser Mas quem nunca errou Que atire um copo de cerveja Ai, ai, ai Estou sozinho nessa mesa de bar Falando besteira É que eu não tô Preparado psicologicamente Haver outra pessoa deitada na cama da gente Outro cara assumindo tudo aquilo que era meu Elaia É que eu não tô Preparado psicologicamente Eu prometo que a partir de agora vai ser diferente O coração velho aprendeu Quem te perdeu Quem te perdeu Quem te perdeu Eu fui eu É que eu não tô Preparado psicologicamente Haver outra pessoa deitada na cama da gente Outro cara assumindo tudo aquilo que era meu Elaia É que eu não tô Preparado psicologicamente Eu prometo que a partir de agora vai ser diferente O coração velho aprendeu Quem te perdeu fui eu Iê-la-la-ia Iê-la-la-ia Carinhosa no beijo Na cama ela é puro desejo O jeito que ela faz Essa fada é gostosa demais Se usou no ouvido Cada coisa que causa arrepio Me deixando louco Ao termino já quero de novo Mas só que tenho, porém Sentimento ela não tem Aonde é que meu coração foi se meter Gostar dela é pedir pra chorar Gostar dela é pedir pra sofrer Um beijo até que vale a pena Mas a toma da boca é problema Se é pra fazer amor tá valendo Mas se é pra amar Eu não recomendo Eu não recomendo Um beijo até que vale a pena Mas a toma da boca é problema Se é pra fazer amor tá valendo Mas se é pra amar Eu não recomendo Eu não recomendo É só que tenho, porém Sentimento ela não tem Aonde é que meu coração foi se meter Gostar dela é pedir pra chorar Gostar dela é pedir pra sofrer Gostar dela é pedir pra sofrer Um beijo até que vale a pena 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 Mas a dona da boca é problema Se é pra fazer amor tá valendo Mas se é pra amar Eu não recomendo Eu não recomendo Quem me fale o nome dela aqui perto de mim Um cicano de verdade Um cicano de verdade não aguento ouvir Logo eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora fiquei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim Um cicano de verdade Não aguento ouvir Logo eu que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora fiquei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baguejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baguejada Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de baguejada Se acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Saber que ela não vem Saber que ela não vem Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija e me ama Me joga na sua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija e me ama Me joga na sua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade E o nome dele é William Sushi O melhor de Biaú Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija e me ama Me joga na sua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija e me ama Me joga na sua cama, deixa de vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Aô, paixão! Esse aqui com o cigano é apaixonado demais Vem comigo, vem! Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Tocitas dos seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre quem chora Porque eu perco Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto a falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático DP Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto a falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pois terminou Traumático Quero mandar um forte abraço Pra galera da Translock Alô, Tiririca Tamo junto, meu brother Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos elogiam Tô citado seus pais Agora você vai embora E quem fica sempre Quem chora DP Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto a falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático DP Luta absoluta Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto a falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pois terminou Traumático Parece que você gosta Te jogar na minha cara Que não se importa Tudo bem que você não precisa Da satisfação Acabou, mas eu merecia Mais consideração Vamos fazer uma aposta Vou provar pra você Que não vou bater na sua porta Não espere de mim Recaída Porque não vai ter Pegue um lápis, papel E anote que eu vou te dizer Quando você me procurar E me quiser de volta Vou fazer uma surpresa Por seu coração Uma noite inesquecível Deveu pra chama de nossa Janta, regada, vinho, voz e violão Só pra poder te dizer não Só pra poder te dizer não Só pra poder te dizer não, amor Agora é minha vez de dizer não Churrasquinho do Zói Melhor de Piaú, Bahia Minha amiga da Iula Vamos fazer uma aposta Vou provar pra você Que não vou bater na sua porta Não espere de mim Recaída Porque não vai ter Pegue um lápis, papel E anote que eu vou te dizer Quando você me procurar E me quiser de volta Vou fazer uma surpresa Por seu coração Uma noite inesquecível Pra chama de nossa Janta, regada, vinho, voz e violão Quando você me procurar E me quiser de volta Vou fazer uma surpresa Por seu coração Uma noite inesquecível Pra chama de nossa Janta, regada, vinho, voz e violão Só pra poder te dizer não Só pra poder te dizer não Só pra poder te dizer não, amor Agora é minha vez de dizer não Só pra poder te dizer não Só pra poder te dizer não, amor Agora é minha vez de dizer não Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a palavra e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Quero mandar um forte abraço Sabe que eu sou o seu esquema preferido Sabe que eu sou louco e sem coração Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a palavra e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a palavra e as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Alô, meu amigo Adriano Rios Tamo junto, meu bem Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Da revinando as minhas Minhas coisas Usando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Quero mandar um forte abraço pra galera da Net5 Em nome do meu amigo Rafiti Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Aonde que eu esteja Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Eu tô com a puta